Daniel Portela, médico pediatra. Vamos falar sobre a hérnia umbilical, que é essa protusão, um carocinho do umbigo do bebê. O umbigo ali que logo depois da queda do coto umbilical, caiu o cordão umbilical e aí fica aquele umbigo estufadinho. Às vezes fica mais estufado, quando o bebê chora, fica às vezes bem estufado. Vai variar muito, porque tem bebês, mas uma enorme proporção de bebês terão hérnia umbilical. E é normal, esperado até por volta dos 2, 3 anos de idade, a gente vai seguir sem fazer qualquer tipo de intervenção. Eu já fiz vídeo aqui sobre a faixa, as faixas ou qualquer outro tipo de intervenção. São moedas, curativos com gases, paradrapo, lenços, tem adesivos também. Diversas estratégias são utilizadas. E aliás, eu já fiz vídeo anteriormente, como eu citei, e fui bem criticado por alguns comentários. E faz parte. Cada um vai colocar a sua crença. Tem gente que fala que, ah, eu já fiz isso nos meus filhos. Ou até avós mais experientes. Ah, eu sempre fizemos aqui. E sempre deu certo, o umbigo fechou. O que a ciência mostra, gente? É que com o passar do tempo, a metodologia científica, o que ela quer fazer é comparação. Se eu colocar a faixa ou se eu não colocar a faixa, dá no mesmo? Os bebês que colocam faixa ou não colocam faixa, tem o mesmo resultado? Sim, tem o mesmo resultado. E é isso que a ciência mostra. Que essas intervenções não fazem diferença. Não diminuem a probabilidade do bebê ter hérnia. Ou seja, é uma intervenção desnecessária. É uma intervenção que pode causar dano, incomodar a criança, fazer uma infecção local, abafar esse umbigo, irritar a pele, uma inflamação nessa pele. Às vezes eu vejo no consultório dermatites por fungo, porque esses bebês ficam com o umbigo abafado, os paradrapos que acabam ferindo a pele. Sim, então intervenções que vão causar danos e que não trazem benefícios. E é isso que a gente precisa ficar de olho. Então a hérnia umbilical é normal até esses 3 anos de idade. Acompanha com o seu pediatra. Mas se você quiser continuar acreditando na faixa umbilical, pode. Quem sou eu? Eu não estou aqui como dano da verdade. E pode criticar à vontade nos comentários aí. Segue o canal, deixe aí suas dúvidas, compartilhe, para que mais famílias possam receber essa informação.